Fala aí galerinha dos Board Games, tudo bem com vocês? Bom, nesse canal aqui eu não tô muito acostumado a fazer unbox mas esse jogo ele tá tão no hype, a galera tá tão desejando ele que eu resolvi fazer, até porque eu recebi a caixa dele aqui e eu comprei com as expansões, então tá o Mansion of Madness e mais as duas expansões que chegaram por enquanto aqui no Brasil então eu vou abrir a caixa, vou mostrar pra vocês eu não me desculpem se eu falo algum errado, algum componente do jogo mas eu também, eu já joguei uma vez, há muito tempo atrás uma versão americana e eu gostei muito na verdade é um jogo onde você, no universo do Lovecraft aqueles que inventou, criou a lenda do Cthulhu mais conhecida aí nos grupos como Claudio, né, pra ficar mais fácil e dentro desse universo do Cthulhu na verdade assim a gente tem que explorar essa mansão massombrada onde existem portais que podem trazer seres míticos de outras dimensões aqui para a Terra e nossa função como ali ocultistas, cultistas e pessoas ali paranormais também que tem que combater esse terror nossa função é fechar esses portais e impedir que o mundo seja destruído então vamos ver um pouco, cara, esse jogo é lindo, tem miniaturas, tem um mapa, você vai fazendo ele você joga com um fucking aplicativo é como se fosse, imagina um RPG é um estilo de jogo Ameritrash que eles falam então um RPG onde não tem mestre, você vai jogar com a sua galera e no lugar do mestre a gente coloca um aplicativo que o aplicativo vai mostrar pra você como você vai montar o mapa o que tem de itens e de informações e pinturas secretas e portas misteriosas ele vai mostrar tudo pra você e ainda também ele vai, você pode rolar os dados pra ir mudar algumas coisas do aplicativo ele vai contando, enfim, ele vai contando a história do que vai acontecendo e vocês tem determinados turnos pra ir lá e tentar resolver esse problema vamos abrir as caixas dessa coleção aqui do Mansion of Madness? vamos lá! galera, aqui tá a caixa com o Mansion of Madness e as expansões do jeito que chegou, eu não abri, não fiz nada o jogo veio exatamente desse jeito que vocês vão ver agora da onde eu peguei foi da loja Bodogami os caras são super organizados geralmente eles tem um cuidado bem legal com os jogos pode ser ver que veio até com os saquinhos aqui de plástico tá? aqui vem envelopado nesse papel, tipo um papel manteiga aqui, né? a caixa então tá um jogo base e aqui, aqui que seja as duas expansões eles já me mandaram uns sleeves, cara, olha que legal bacana, hein? toda a volta da caixa, não sei se vocês conseguem ver, mas ela tem um acolchoado aqui agora caiu, mas ela tinha todo um acolchoadinho aqui daqueles plástico bolhas maiores pra não danificar isso eu achei bem legal os caras fazerem dentro parece que tem mais alguns sleeves, eu acho que é do jogo acho que esse é pro base mais sleeves aqui mais sleeves filmar um pouco mais de pertinho, né? pra vocês terem uma ideia de tamanho sobrou um pedacinho aqui de coisa esse jogo da fantasyfly é todo lugar da fantasyfly, na verdade, né? só pega uns direitos e aqui e aqui a caixa base do jogo as informações aqui o Man's Shop of Madness pode ser um jogo pra um até cinco jogadores eu não sei se com a expansão ele vai adicionar algum jogador então eu não posso, não sei ainda, cara porque eu não li sobre isso os slivinhos, ó mini USA veio três e um formato tarot vou começar a abrir aqui a caixa base depois a gente vai para para as outras vou deixar de lado aqui eu não ia abrir o as expansões por enquanto eu ia deixar no plastiquinho para guardar eles assim só na hora que eu fosse jogar eu abri, né? mas como, meu, eu quero mostrar para a galera como que é eu acho que eu não vi por enquanto a galera abrindo as expansões para ver o que vem então eu resolvi abrir e isso aí o que é importante aqui é o divertimento do espectador, né? é o divertimento do espectador cara, puta caixa foda esse jogo é foda sério, para quem gosta de Remy Trash pare Manson of Mads é um jogo totalmente cooperativo no qual os jogadores exploram o ambiente para desvendar um mistério os jogadores devem trabalhar juntos os jogadores devem trabalhar juntos para superar os desafios apresentados a eles por um aplicativo totalmente integrado daí fala sobre o aplicativo aqui que a gente pode abaixar aí seja na Apple Store na Google Play ou na Amazon né? correto? só estou esperando a câmera ela ser legal comigo e... e ela focar no que eu preciso aí, ó necessita de app Apple Store Google Play ou Amazon correto? dá um avisinho aqui para os distraídos livro de regras vamos ver? livro de referência o que tem aqui? preparação do jogo como usar o livro de referência como usar o livro de referência documento foi criado para servir de referência em questões sobre as regras entendi e é rápido, né? tem mover ação de empurrar ação de procurar entendi ok? que bonitinho que bonitinho vai os osso os tiles os tiles os tiles, amigo olha aí os tiles, amigo olha isso, amigo cá tá? frente e verso, gente não se esqueçam que é frente e verso um buraco aí ó, um buraco legal, né? eu não vou destacar agora porque senão vai demorar muito o vídeo mas eu vou dar uma passada rápida aqui pelos pelos tiles que tem disponíveis aqui são as bases creio eu pra você colocar as miniaturas nelas nelas delos uta legal, né? aqui as miniaturas tô fazendo merda aqui as miniaturas dos monstros não sei se tá os monstros e os os personagens acho que não acho que é só os monstros que estão aqui por enquanto tá? mas tem os cutulos aqui, ó ó que legal essas miniaturas são as miniaturas pintadinhas depois, hein? imagina legal, hein? mais um cara feroz o cara feroz o cara feroz essas miniaturas já são bem menorzinhas do que a do Cthulhu lá, né? a gente tem uma noção da comparação entre o cultista e o cutulão cutulão maneiro o bagulho aqui ou nem? kit de conversão acho que pra quem já tinha comprado outras versões do jogo, né? o jogo que você esse daqui é a segunda edição mas se você tiver a versão anterior você pode você tem esse kitzinho de conversão aqui que faz o que? faz o que? a conversão, né? acho que aqui as fichinhas dos jogadores os personagens que você pode escolher para você jogar com seus amiguinhos então nós temos Pepper, Chaminé Gloria Goldberg Harvey Waters cartezinhas os desenhinhos olha só atrás tem historinha de cada jogador, velho se você quiser ser imersivo o negócio, né? acho que lembra bastante RPG, né? RPG, o cara ia falar Madden Thompson cada um tem umas habilidades especiais uma história legal gostei as fichinhas aqui de monstros setoniano líder cultista cão de tindalus tindalus tindalaiê druida sombrio olha só e seguindo o padrão Mansion of Madden de qualidade, né? que é essa arte foda que tá o jogo dadinhos personalizados tem vários decks aqui que são separados esse aqui é uns itens de proteção proteção ancestral escentor de incêndio lanterna de querosene são itens acho que te ajudam, né? tanto é que o verso essa bolsinha aqui é aqui que eu acho que é o é o dano psicológico, né? é a sanidade do rapazinho tem o cérebro atrás aqui eu acho que é isso mesmo choque leve seu coração dispara sua respiração fica presa na garganta é, realmente são os danos psicológicos que olhar pra aquelas criaturas medonhas ali né? não é fácil pra ninguém, né? o cara tá uma dano físico e psicológico que é a lesão leve lesão desmoralizante a dor o enfraquece você não sabe como poderá prosseguir bancada na cabeça tem mais cartinhas aqui do fundo de da bolsinha que são os os itens olha lá facão punhal ritualístico tem essas cartas com fundinho de chave que são evidências uma própria chave estátua grotesca são mais alguns itens aí não sei por enquanto esse outro deck aqui com penetrado desnorteado preso ferido você encaixa a miniatura na basezinha dela aqui olha só olha lá depois você encaixa a fichinha e fica aparecendo ali o nome acho que ali embaixo os pontos da criatura né fica aparecendo o nome a força os atributos da criatura e embaixo aqui ó embaixo aparecendo as habilidades né olha só que legal muito legal não sei se eu coloquei a ficha na miniatura certa e tipo assim entendeu mas é só pra vocês verem não me julguem chegou a hora das expansões aqui né vamos começar pelo pesadelos recorrentes vamos vamos começar pesadelos recorrentes pra ver o que que vem de diferente nessa caixa aqui tá para jogar é necessário ter a caixa base do Mansion of Madness ok retorno aos antigos ambientes ruas envelhecidas e prédios ancestrais de Arkham esta caixa contém uma nova coleção de miniaturas de monstros e investigadores além de um novo conjunto de mapas essas regiões antigas guardam segredos misteriosos e terríveis e testarão limites da sua sanidade como nunca as vistas antes continuam assistindo para 1 até 5 jogadores como está aqui 2 a 3 horas mais ou menos acima de 14 anos tá também quem enviou tudo para mim foi a Bodogami tá então está o link aí embaixo aparecendo para vocês então vamos abrir a caixa aí para vocês para a gente ver primeira vez que eu vou ver também cara não sei o que tem aqui pegar o estripador de coelhos a caixa é bem mais fininha do que a caixa do jogo quer dizer não tem nem comparação né e aqui tem esse adesivo aqui velho tipo um merda pelo menos na caixa aqui está falando que vem mais miniaturas e tal né os tiles diferentes referentes referência de miniatura e monstros então os componentes que vem aqui e a preparação das miniaturas ok vamos abrir isso aqui já vi que tem um taião é assim um aumentativo de taião é um taião aqui que é só ele o retângulo inteiro que é o quintal quintal da frente galera não sei vocês mas eu eu briso muito nesses detalhes do jogo cara desses desenhos aqui então tem o taião do quintal da frente e o verso do quintal da frente é o como que é isso aqui átrio o átrio bacana mas algumas coisas aqui estou devendo de ponto cabeça quintal dos fundos uma caverna uma caverna galeria mais uns corredores aqui tem um pátio abismo abismo e o pátio o canto do corredor com o banheiro vou colocando aqui porque é mais fácil de visualizar dando uma ideia trilha da entrada cemitério cemitério e o qual que é essa parte passagem secreta no verso temos os mais cômodos internos jardim uma parte de mina ali de caverna também vou mostrar aqui miniaturas que vem mais um monte de coisa legal a gente já vai ver a única coisa que eu fiquei meio com o pé atrás aqui que já está fodendo na verdade é a qualidade dessa caixa da expansão que eu achei muito fraquinha abre bonitinho olha que delícia se liga nesse juggernaut aqui velho olha olha esse bicho ó legal né cheio de tentáculos também né meu olha perto da minha mão é um tamanho razoável aí né o que que é isso um gárgula dragão cadê a carinha foca na carinha vai lá tem mais uns tipos de cara com machado aqui mais um desse dragãozinho aí sei lá o que como ele chama acho que uns zumbis um jacaré tentaculoso da apocalipse sombrio cultista outro crocodilo insano um cultista tipo greyskull ok e mais um cara com um martelo naipe ou iluminado esse aqui tá meio um bicho estranho né é isso aí galera esse é o pesadelos recorrentes que adiciona mais miniaturas mais tiles e mais mais histórias aventuras diferentes né pra suas missões aí no Mansion of Madness agora vamos para o Memórias Reprimidas bora lá ah tô esquecendo de mostrar aqui também que são vem mais miniaturas pros personagens né personagens novos bom pessoal agora vamos para o Memórias Reprimidas peguei na Bodogami a loja mandou os três as três caixas pra mim e qual que é o o esquema do Memórias Reprimidas expanda seu jogo esta caixa contém uma nova coleção de miniaturas e monstros de investigadores além de um novo conjunto de mapas essas regiões antigas mesma coisa seguindo o padrão da da outra caixa aí o que vem são mais tiles tiles de mais tiles de mapa né pra você expandir o tabuleiro do jogo e também mais miniaturas e a possibilidade de você fazer mais aventuras diferentes né com o Mention of Madness foi mais fácil hein tô ficando tô ficando craque o mesmo problema da outra caixa muito fininha tipo um cartão isso aqui deve ser um coche 300 sei lá mesmo esquema com o guiazinha falando quais são as miniaturas e o que vem aqui dentro vamos abrir aqui pra conhecer um pouco mais sobre os tiles o outro tinha um pouco de jardim algumas ruas e áreas externas cavernas e essas coisas agora vamos ver o Memórias Reprimidas qual que é o que vem qual é o estilo do mapa né que tá vindo aí vamos lá salão sala do gerador corredeiras corredeiras e salão do gerador e no verso temos trilha sombria com uma casinha ali internalmente em um salão de operações o louco sinistro isso aí os experimentos maquiavélicos do salão de operação mamaca ali sabe o que os caras não faziam vou deixar aqui no centro da mesa telhado o velho carvalho filho necrotério o jogo é terror você pega um taio que tem um necrotério eu nem entro aí dentro uma curva para a caverna tem umas áreas sinistras aí um quintal com uma estufa uma parte do cemitério ali com uma cova aberta já corredor mais comum e as áreas mais internas também essa área interna aqui que deixa eu ver é um laboratório secreto embaixo uma sala de monitoramento monitoramento segurança acho legal também o taião vem um taião também o taião na travessia do rio é uma ponte e no verso a gente tem quintal do celeiro celeiro meu é muito legal mais um taião um taião que vem um desenho só uma área só o quintal da serraria tem uma rota d'água ali em cima uma roda d'água desculpa rota d'água e mais uma área externa que é a velha floresta um laguinho um laguinho aqui uma área que tem um espantalho ali mais umas áreas de cavernas uma cama de tortura aqui e cela de masmorra um acampamento cara depois você pode usar esse taião aqui para você jogar montar uns uns mapas de de D&D e os negócios tem muita área externa tá ligado de masmorra aí pântano e depósito médico com local de ritual aqui atrás uma sala de observações em cima e uma cela embaixo acabando já um cume uma montanha com uma parte de caverna um escritório que é mais comum antigo pomar com um casebre abandonado abandonado aqui vários tailzinhos que são vamos ver uma curva de rio chiqueiro bosque de coníferas um poço decrépto opa vem um negocinho aqui mas entrada da caverna olha até que enfim achamos a entrada da caverna e a trilha definhada com uma varanda decrépita varanda decrépita e é isso aqui de tiles que vem os pezinhos das minis não precisa abrir você já sabe o que é as miniaturas tem umas miniaturas até separadas no bagulho aqui tão grande que é mais personagens então tem as criaturas das trevas nesses dois e mais personagens aqui a lisma rastejante esse é realmente bem pequenininho mas não deixo de ter detalhes legais eu esqueci o nome desse personagem que é essa mulher aqui que ela envolve meio psicologicamente né os fitas tem tipo esse demônio aqui também cara uma criatura diferente parece que não tem rosto os olhos e tal vem saquinho separado aqui ó vamos ver o porquê uma base própria com uma miniatura que é também gigante ó perto das outras também vários que eles seguiram aquele mesmo conceito vários tentáculos deixa o helicóptero passar cara pra quem gosta de miniatura isso aqui olha só que legal de novo vários tentáculos ali embaixo parece tipo aquelas coisas de coral que ficam encrostadas no bicho uma boca aqui mostrando a língua várias bocas né mostrando a língua vários lados da criatura três pernas cara muito legal hein olha só cara pra quem gosta de pintar quem gosta de uma miniatura o que falar sobre Mansion of Madness né muito foda a gente encaixei aqui e pra finalizar aqui a gente tem mais personagens pra finalizar a gente tem mais uns miniaturas de personagens aqui parado o Indiana Jones são pequenininhas mas velha tem muito detalhe olha isso aqui pra você ter uma ideia olha a roupa do cara maletinha muito legal né e esse foi o Memórias Reprimidas tem bastante coisa de cemitério área externa umas partes de caverna também alguns corredores e salas internas também que pode agregar bastante ao jogo hein bom galera é isso o Mansion of Madness o Pesadelos Recorrentes e as Memórias Reprimidas eu vou voltar pra fazer o Gameplay até espero eu uma live junto com meus amigos pra gente jogar essa coleção do Mansion of Madness pra vocês conhecerem como é que funciona o jogo resolvi fazer o Unbox porque eu acabei de receber é um jogo que a galera tá procurando bastante saber como é que é tá em alta né e acabou de ser lançado aqui no Brasil por isso que resolvi mostrar pra vocês como que funciona é isso aí obrigado por ter assistido o vídeo obrigado a a Bodogami pelo cuidado por ter mandado os jogos pra gente vou deixar novamente o link pro site deles aí super recomendado realmente surpreendeu bom galera é isso aí aqui é isso aí obrigado por ter assistido esse vídeo até a próxima semana com mais vídeos inóticos é isso aí tchau tchau e se inscreva no canal e Amém.